Música Lá vamos nós dar uma voltinha no túnel do tempo. Eu ajustei o calendário para o século XV, na era do renascimento. Esse movimento artístico teve início na Itália e se espalhou pelo resto da Europa. Os renascentistas contestavam as crenças do mundo medieval e acreditavam que só a razão era capaz de abrir as portas do conhecimento. As ciências e as artes foram apoiadas como nunca tinham sido antes pela igreja e pequenos comerciantes, chamados de burgueses. A burguesia, que estava ganhando cada vez mais dinheiro, passou a imitar o jeito da nobreza se vestir. E os costureiros da época precisaram ser criativos para diferenciar as pessoas através da roupa que elas vestiam. Assim nasceu a moda. A palavra vem do latim modus, que significa costume. Primeiro, a ideia era mostrar que a roupa tinha a ver com as posses da pessoa. Os tempos mudaram e hoje a moda está mais ligada a uma liberdade de expressão. E hoje eles fazem vários tipos de couro, né? Não é mais só o couro do boi, o couro da vaca. Hoje a gente tem de cobra, o lezar, a gente tem crocodilo, né? Criados em fazendas. E isso tudo agrega um imenso valor. E sempre chique. Falando de moda, óbvio que o couro não fica de fora. Afinal, ele é o nosso pretinho básico, tá em todas. É isso aí, Natan. O couro tem várias facetas. Entra ano, sai ano, vem estação, vai estação. Tá sempre presente nas roupas, calçados e acessórios. O calçado de couro, por exemplo, compõe de um look clássico ao super moderno, com elegância e sofisticação. O couro eu vejo como uma das grandes vantagens, ou maior vantagem, o fato de unir sofisticação e funcionalidade. O sapato de couro, além de ser um sapato bonito, um sapato com estilo, ele traz funcionalidades que nenhum outro produto utilizado para cabedal consegue trazer. Como, por exemplo, a durabilidade, o conforto, porque o couro é o material que melhor se adapta ao pé. para a fabricação de calçado. Sapato, bolsa, vestido, short, jaqueta, acessórios, a versatilidade e durabilidade do couro fazem com que ele seja parte da história da moda desde o início. Olha, eu tô me sentindo John Travolta no Grease com essa jaqueta, eu tô adorando. A moda pegou. E nos anos 80, a Madonna fez as mulheres se apaixonarem pela figurina de couro. Por mais que algumas pessoas resistam e tentem diminuir o consumo, os artigos de couro continuam sendo tendência. Eu vejo que cada vez mais, independente da idade, se busca o conforto no se vestir, o conforto em relação a itens do seu dia a dia. Então, eu acredito que não exista essa diferenciação em termos de idade para a utilização do produto. O que existe sim, são necessidades de conforto e o produto que melhor atende a essas necessidades acaba sendo o couro. O que tá acabando é o nosso mergulho por esse universo tão amplo e apaixonante. Até breve e nos aguardem. A gente ainda se vê por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho